Oi, eu sou a Cime, eu sou uma brasileira e eu moro aqui na China e pra quem não sabe eu sou uma vendedora no AliExpress por isso que eu tô fazendo essa série pra vocês e hoje no nosso terceiro vídeo eu vou trazer uma dica super legal pra vocês que vai ser bem simples, mas eu acho que vai ajudar bastante vocês que estão aí em casa então não perca esse vídeo nem os próximos vídeos que eu vou estar lançando sobre o AliExpress se inscreve aí no canal e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações pra vocês ficarem sabendo quando eu lançar novos vídeos pra vocês muitas pessoas se perguntam se é seguro ou não comprar no AliExpress e uma das coisas que eu sempre falo pra vocês é que sim e que não se vocês forem comprar assim na louca, vocês podem estar levando prejuízos não só no AliExpress, mas em qualquer outro site online que vocês façam compras todos os sites que vocês forem fazer compras, eu indico pra vocês que vocês procurem sobre esse site procurem saber sobre as regras desse site que você está fazendo compras e tome algumas precauções isso que eu vou falar agora pra vocês, eu acredito que outras pessoas não podem te dar essa informação porque é uma informação obtida pelos vendedores a maioria dos compradores não sabem sobre isso pelo menos até o dia de hoje o AliExpress, ele só solta 20 vagas pra revendedores autorizados então pode ser que uma empresa ela dê 40, 50 autorizações pra várias empresas, várias lojas estarem vendendo seus produtos porém, só 20 pessoas conseguem registrar essa autorização no AliExpress então é simplesmente assim, quem chega primeiro leva se você for a vigésima primeira pessoa a tentar aplicar pra isso, você não vai conseguir isso não quer dizer que esse vendedor, essa pessoa, essa vigésima primeira pessoa, ela venda produtos falsificados isso não quer dizer que ela seja um vendedor ruim mas eu acho importante pro consumidor, quando ele chega dentro num site e de repente ele sabe identificar quais esses vendedores que realmente tem essa autorização traz muito mais confiança pra uma compra as regras do AliExpress estão sempre mudando então pode ser que a partir de amanhã, ou daqui a um mês, daqui a um ano, sei lá o que eu estou falando agora pra vocês mudem mas essa é a informação que eu tenho agora a outra coisa, eu já vou pedir desculpa pra vocês por causa da minha voz vocês podem ver, quem acompanha meus vídeos aí sabe que eu estou doente faz um bom tempo e eu não consigo melhorar, e a minha voz tá desse jeito mas o vídeo vai ter que ser assim Bom Simi, então como eu faço pra estar identificando esses vendedores autorizados? eu vou estar entrando aqui em uma das lojas que eu tomo conta porque eu acredito que não basta nós falarmos nós temos que comprovar pra vocês que isso que eu estou falando é verdade então eu vou mostrar isso pra vocês na prática, vem comigo Bom, eu deixei aberto aqui algumas páginas pra vocês verem como vocês podem ver aqui em cima, o AliExpress Seller porque nós estamos aqui dentro da página do vendedor quando nós vamos colocar um anúncio pra vender tem uma parte aqui embaixo que fala Brand Name que seria o nome da marca que nós estamos querendo vender se vocês tentarem abrir aqui, ele vai te dar um select e no caso vocês podem ver que aqui essa loja está autorizada a vender Cime e está autorizada a vender Balfan no caso eu vou dar esse exemplo pra vocês sobre Balfan porque é uma das lojas que eu tomo conta se vocês tentarem chegar aqui, tentarem digitar alguma coisa e eu tentar dar Enter, ele não vai achar nada, ele não vai deixar eu colocar um outro nome aqui sem ser esses dois nomes que eu estou autorizado a vender então pra vocês saberem se um vendedor é autorizado ou não por aquela marca de estar vendendo produto é bem simples, vocês chegam aqui no Busca e aí vocês colocam o que? Balfan e aí ele vai te dar uma lista de opções, vários produtos que vocês podem estar escolhendo inclusive esse primeiro item que apareceu aqui na lista é da loja que eu tomo conta e quando vocês entrarem dentro do anúncio, vou entrar pra vocês verem aqui embaixo vocês podem ver que aqui onde fala Brand Name está escrito Balfan porque nós somos autorizados por essa marca estar vendendo esse produto vocês podem estar escolhendo outra loja, eu vou clicar aqui na segunda loja essa loja também é autorizada opa, peraí que está devagar o negócio aqui vocês podem chegar aqui e ver que essa loja também é autorizada está vendendo produto dessa marca e eu deixei aberta já uma loja que não está autorizada só pra vocês verem aqui ó, se vocês vierem nessa loja aqui e virem aqui embaixo vocês podem ver que quando ele coloca Brand Name eles colocaram o nome da loja deles tá vendo? eu nem sei como pronuncia isso mas aqui não entra Balfan, entra o nome da loja deles porque se por acaso você não tem autorização da marca pra poder estar vendendo esse produto você tem que aplicar pra uma autorização pra você estar vendendo produtos da marca da sua loja isso quer dizer que essa loja vende produtos falsos? como eu expliquei pra vocês antes não eles podem realmente estar vendendo produtos verdadeiros, originais porém eles não têm autorização do Aliexpress Aliexpress pra estar vendendo esse produto com essa marca pode até ser que eles realmente têm autorização da Balfan porém eles não conseguiram entrar naqueles 20 lugares que eu falei pra vocês que precisa ser ocupados e só esses aí que podem vender essa marca e por isso pra vocês não correrem o risco quando vocês forem comprar algum produto de marca é bom vocês sempre estarem checando essa parte aqui onde fala o Brand Name na dúvida ou não se você vai estar realmente comprando um produto original ou um produto falsificado é melhor que vocês tenham a certeza de estar comprando o produto com um vendedor que tem autorização do Aliexpress e tem autorização dessa marca pra estar vendendo geralmente esse tipo de verificação nós fazemos com produtos mais caros com marcas mais famosas de repente você quer comprar, sei lá uma Oakley da vida ou você quer comprar um DJI ou você quer comprar um telefone aí da Xiaomi aí é bom você estar fazendo esse tipo de pesquisa de repente se você quer comprar um produto bem baratinho aí que nem tem uma marca muito famosa de repente, sei lá, um brincozinho uma camiseta uma camiseta bem simples essa sem marcas aí não há necessidade de você estar fazendo essas coisas essa foi a informação que eu trouxe agora no nosso terceiro vídeo eu vou estar trazendo mais informações mostrando as coisas pra vocês pelo lado do vendedor porque eu acredito que é mais fácil de explicar é mais fácil de vocês entenderem e tem coisas que só vendedores sabem eu espero que vocês estejam gostando dessa série se vocês gostaram, deixe o like aí e por favor, se inscreva compartilhe esse vídeo porque me ajuda demais a estar fazendo vídeos novos pra vocês por favor, comentem também eu gosto muito de estar lendo comentários de vocês eu tento estar respondendo o máximo de comentários possíveis mas eu sou uma pessoa sozinha não consigo estar respondendo todos os comentários de vocês mas eu tento me esforçar ao máximo então vocês comentando vocês me ajudam e eu ajudo vocês trazendo vídeos novos gente um super beijo uma ótima semana a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri